Eu acho que é aqui agora ou não? Foi Lavras Agora é 5 e 9 5 e 9 da manhã, Lavras Vá, 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 Vá. Vá, Vá, Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, Vá, Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.